Me diz uma coisa, você confia comprar um produto sem ver? Olha só, vou te vender uma camiseta e aí você topa pagar, você topa pagar 60, 70 reais nessa camiseta sem ver? Sim, você não pode tocar na camiseta, você não pode ver a camiseta, tá? Você sabe que é uma camiseta, mas você pagaria 70 reais? Então vamos lá. Olha, não pagaria, óbvio que não, não pagaria, óbvio que não, mas você sabe que é uma camiseta, cara, você sabe que é uma camiseta, você só precisa vestir a camiseta, mas as pessoas não pagariam. Agora olha para o recrutador, olha para o recrutador, você chega e fala para ele assim, recrutador, eu já estudei jornada do usuário, eu já estudei persona, você contrataria uma pessoa sem ver uma jornada que ela já fez? A pessoa está falando que sabe fazer, olha, eu sei fazer jornada, eu sei fazer persona, eu sei fazer protótipo, você contrataria essa pessoa se você perguntar para ela, me mostra uma jornada que você já fez e ela falar, ih, eu nunca fiz, me fala, contrataria ou não contrataria? Olha, obviamente não contrataria. Então galera, olha só, quando você pega o seu currículo, tem muita gente que faz o currículo todo bonitão, né? Bota foto de trabalho no currículo, já ficou a dica, currículo não serve para isso, currículo serve para botar só texto, currículo é texto, galera, currículo é você demonstrar ali o que você já fez, conhecimentos que você tem, mas no seu currículo você vai falar ali, ó, tranquilo e calmo, sei fazer jornada do usuário, sei fazer persona, eu tenho essas habilidades aqui, o currículo serve para isso, você vai falar que você tem as habilidades. Aí você pega uma outra coisa, uma outra coisa que você vai mostrar que você tem essas habilidades, que você vai provar que você tem essas habilidades. Portfólio é essa ferramenta que você vai mostrar que você tem aquilo que você está mostrando, galera. Currículo é o que você mostra o que você tem, portfólio é aquilo que você prova que você tem. Então como eu falei, o recrutador ele está querendo entender se você sabe fazer uma jornada do usuário. Aí você pega o seu currículo, fala que você sabe, beleza, ele te ganha, você ganha ele para você ir para uma entrevista. Aí chega na entrevista, o que ele vai fazer? Olha só, Leandro, você falou que você sabe fazer jornada, e a gente está precisando de alguém que sabe fazer jornada. Por isso eu te chamo para a entrevista. Você pode me mostrar uma jornada que você já fez? E aí você vai mostrar. E aí ele vai te começar a te fazer perguntas sobre a sua jornada. E você só vai passar na entrevista se você souber responder bem respondidas essas perguntas. Você vai ter que responder com segurança, você vai ter que responder como alguém que realmente fez a jornada. Então se você pegar um portfólio aí do aluno do Leandro, e vou copiar a jornada de usuário do Leandro aqui. Deixa eu ver se tem alguma fácil aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Vou ver se eu tenho uma jornada do usuário fácil aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar um exemplo de jornada. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Pronto. Compartilhar a tela. Vou pegar uma jornada de usuário aqui. Pronto. Temos uma jornada do usuário. Isso aqui é uma jornada de usuário da persona Luciana, um trabalho da Michelle. A Michelle por acaso conversou hoje 8 horas da manhã com a gente. Mostrando como que ela estava aplicando design de experiência do usuário em situações offline. Então aqui olha, o recrutador vai chegar e falar Michelle, ele não está interessado que a Michelle leia a jornada para ele não. Quando você for para o entrevista, o recrutador vai falar assim olha, que legal que você fez essa jornada. Agora me explica aqui. Por que que nesse momento aqui você sentiu que o usuário ele estava aqui num momento de irritação? Se você não tiver feito essa jornada, você não tiver entrevistado os usuários para entregar essa jornada você não vai saber responder essa pergunta. Então não adianta vir aqui no case dela, não adianta vir no case da Michelle copiar e qual é essa jornada e escrever coisas aqui que você está imaginando para outro cenário. Porque a primeira coisa que o recrutador vai perguntar para você é de onde você tirou essa informação. Quem que você entrevistou? Com quem que você coletou essa informação para você para você dizer que o usuário tem esse comportamento. Se você não souber responder essa pergunta se você só tiver feito ali por fazer praticado só no seu quartinho sem ter nem tentado fazer uma videoconferência com alguém, de ter publicado uma pesquisa, de ter conversado com alguém, não vai passar. Não é isso que estão esperando dos júniors você não basta desenhar essa coisinha aqui toda bonitinha. Ele vai perguntar qual foi o maior desafio que você teve na hora de recrutar as pessoas para você entrevistar. Se você não tiver recrutado, você não vai saber responder. Se você tiver entrevistado a sua mãe, você não vai saber responder. Você vai falar, pô, foi muito fácil, eu entrevistei minha mãe. Ele vai falar, poxa, mas sua mãe não vale. Você tinha que ter conversado com alguém que tem um pet aqui, mas também não vale a sua mãe. Pede para sua mãe indicar uma amiga que tem um pet e fala com a amiga da sua mãe. Mas tem que ser alguém que não vai enviesar a resposta, não vai responder de qualquer jeito. Então aqui, olha só, é um bom exemplo do que vai estar te esperando nas entrevistas. Mas quando você fez o trabalho, meus caros, é muito fácil responder essas perguntas. Você não precisa nem se preparar demais para isso. Você fez o trabalho. Você tem a experiência. Você criou a jornada. Se alguém te perguntar qual foi a etapa mais difícil, você vai saber. Se alguém te perguntar por onde você começou, você vai saber. Se alguém te perguntar o que significa esse carrinho aqui, esse sofá, você vai saber, porque foi você que fez, você que tomou essas decisões. E o mesmo vale para qualquer ferramenta. Vai valer para a jornada, vai valer para a persona, vai valer para qualquer uma outra ferramenta, qualquer artefato que você tiver no seu trabalho. Então esse trabalho aqui não foi um trabalho que só teve jornada. Olha, teve sintetização das pesquisas. Então vão perguntar, olha, por que que você acha que isso aqui foi um bom insight? Que antes da pandemia a frequência dos pets, olha, era quinzenal. 78% das pessoas, antes da pandemia, né, faziam, deixa eu ver aqui, levavam os pets lá no pet shop. Então você vai saber explicar isso aqui muito bem. E vão te perguntar por que que você decidiu por isso, e você vai saber explicar. Você vai vir aqui e falar, não, olha só, tem até detalhado aqui isso. Ela detalhou os detalhes da pesquisa dela e falou aqui, ó, todas as pesquisas. Por que que ela fez cada pergunta? Qual foi o resultado que ela atingiu em cada pergunta? Deixa eu ver se foi esse aqui, ó, como validar as suposições pesquisas. Acho que foi isso. Deixa eu ver. Tá aqui, olha, primeira pergunta, qual que foi a suposição que eu queria validar? Segunda pergunta, qual que era a suposição que eu queria validar? Olha, se a resposta fosse, não fazia banho e tosse, a pesquisa era finalizada. Então ela tá mostrando aqui exatamente o que que ela fez na pesquisa. Ela teve que inventar isso? Não, galera. Isso aqui é simplesmente uma fotografia do passo a passo que ela usou pra executar essa pesquisa. O seu portfólio é isso. O seu portfólio ele nada mais é do que uma fotografia da forma como você trabalha. Então você não tem que mentir no seu portfólio. Se você mentir no seu portfólio, você não consegue sustentar o argumento. O seu portfólio, meus caros, eu tô dando toda essa volta aqui pra dizer uma coisa, galera. O seu portfólio é a sua vitrine. Assim como você não compraria uma camisa sem olhar, o recrutador não vai te contratar sem ver o seu trabalho. Só se você der muita sorte. Acontece ter sorte também? Acontece. Antigamente no mercado as pessoas contratavam sem ver nada de portfólio? Contratavam. Tá ficando cada vez mais difícil porque com o tempo vai passando as pessoas têm que se preparar mais porque o mercado vai amadurecendo. Poxa, eu tenho anos que eu tô treinando as pessoas eu tô mostrando um caminho pra você ficar em outro nível. Tem pelo menos um ano que o programa X Unicórnio que foi o programa mais completo que eu já criei tá rodando no ar. 3 mil alunos. Mas nesses 3 mil alunos, olha só que curioso. Nem 300 chegaram ao final ainda. Olha a quantidade de vagas que tem hoje. Vou entrar no LinkedIn. Vou entrar no LinkedIn aqui pra compartilhar com vocês. Vamos lá. LinkedIn. A gente tem muito mais pessoas que conquistaram vagas do que pessoas que já tiraram o certificado do programa X Unicórnio. Olha só que louco isso. Então as pessoas estão passando no meio do caminho e estão conseguindo as oportunidades. Vou procurar vagas aqui. Vamos lá. E de novo, se fizer de qualquer jeito, estudar de qualquer jeito e não fizer o seu portfólio, vai adiantar? Não vai. O certificado do X Unicórnio garante alguma coisa pra você? Não garante nada. O que garante é a experiência que você consegue demonstrar no seu portfólio. É por isso que a gente orienta todo o nosso programa a você resolver um desafio real, conversar com pessoas reais, aprender a trabalhar remotamente, que hoje tá chovendo de vaga remota. Então olha só, olha só como é que tá ficando a situação. Vou procurar por o X aqui no Brasil. Vou procurar por o X no Brasil aqui no LinkedIn. E a gente tem aqui, olha, quais as 3 mil vagas? 2.968 vagas. E eu vou procurar uma vaga aqui da Leroy Merlin. Leroy Merlin. É uma vaga de pleno, mas vamos procurar aqui na Leroy Merlin. Olha só, a Leroy Merlin tá vindo aqui e tá falando, olha, eu quero uma camisa com botões. Eu quero um botão e eu quero uma gola polo. Eu quero uma camisa com botão e gola polo. Se você chegar vendendo pra Leroy uma camiseta cavada, você vai vender? Olha, se liga. A Leroy tá me falando aqui que ela quer uma camiseta com um botão e com gola polo. Botão tá escrito aqui, ó. Botão, tá vendo? Botão igual a polo. Se você chegar entregando uma camiseta cavada, a Leroy vai comprar? Galera, se ela tá pedindo alguém que entenda de persona e jornada do usuário, adianta você mostrar um portfólio que você sabe fazer um protótipo bom pra caramba? Adianta você chegar mostrando um portfólio que você é monstro em design system? Adianta você mostrar a camiseta cavada? Não compra. Ela não vai comprar a camiseta cavada se ela quer a camiseta com botão igual a polo. Então a primeira coisa que você tem que fazer no seu dever de casa é ver o que a empresa quer. Que tipo de camiseta ela quer comprar. Porque se tiver lá na vitrine uma camiseta cavada, ela vai passar reto. Ela vai parar na vitrine da loja que tá mostrando uma gola polo ali pra ela. Então o seu portfólio, pra você conquistar essa vaga aqui da Leroy, o seu portfólio tem que mostrar que você sabe fazer persona. Tem que mostrar que você sabe fazer mapa de jornada do usuário. Tem que mostrar que você sabe fazer um blueprint. Tem que mostrar, olha só, que você consegue visualizar e prototipar conceitos e demonstrar e testar ideias em papel. Papel, Figma, Marvel App, InVision. Tem que mostrar que você sabe. Deixa eu ver o portfólio aqui. Vamos olhar de novo aqui o portfólio da Michelle. O portfólio da Michelle tem aqui, olha só. O portfólio dela tá mostrando o quê? O portfólio dela tá mostrando que ela consegue testar as ideias no papel. Então ela tá cuidando da vitrine dela. Ela tá fazendo o dever de casa dela pra mostrar que ela tem aquilo que a empresa precisa. Não é difícil entender que fecha a conta. A empresa tá precisando de algo e você vai entregar algo que a empresa pede. Então, meus caros, importante demais vocês entenderem isso. A empresa só vai te contratar se você conseguir mostrar que você é a pessoa certa pra vaga. Então um dever de casa importante que você tem que fazer, igual eu fiz aqui na vaga da Leroy Merlin, é você ir lá e ver o que a vaga tá pedindo. O que a vaga tá pedindo? Tá pedindo isso, isso, isso e isso aqui. Mas caramba, Leandro, eu nunca fiz um service blueprint. Então pega lá o seu trabalho que você já fez, um queijo de portfólio, busca um desafio pra você trabalhar e aplica o service blueprint. Se você quer trabalhar lá, você vai ter que saber. Aplica o service blueprint. Crie um portfólio que mostra que você sabe isso. Você pode se preparar pra essa vaga. Pô, Leandro, mas aí cada vaga que eu for aplicar, eu vou ter que customizar o meu portfólio? Eu vou ter que organizar o meu currículo? Vai. Claro que vai. Ou se não, você vai ter que ser super seletivo. Eu só vou procurar vagas que não pedem service blueprint. Se você tiver afim de ser seletivo, eu só quero trabalhar em empresas de pet shop. Pra mim, se for hospital, eu não quero trabalhar. Se for financeiro, eu não quero trabalhar. Eu só trabalho em sua pet shop. Aí se você for seletivo, aí beleza. Beleza, você não precisa se organizar. Aplica só pra essa vaga. Mas aí vai ter duas, cinco vagas no meio de três mil vagas que você podia estar conquistando. Então,